Bora ver o que eu consigo ler em 24 horas? Eu já fiz esse desafio aqui antes, mas eu fiz literalmente 24 horas, então de um dia pro outro, e não deu muito certo, então dessa vez eu vou fazer cronometrada, eu já fiz um de 12 assim aqui, vou deixar tudo nos cards pra vocês, mas dessa vez eu quero fazer cronometradinho certinho, 24 horas mesmo. Então eu separei aqui alguns livrinhos que eu pretendo ler, não sei se vai dar pra ler todos, vamos ver conforme for passando o tempo, mas eu separei Academia dos Casos Arquivados, Desejo a Você as Coisas Mais Belas, Como Ser Lembrado e Bunny. Então separei esses livros que são lançamentos que chegaram aqui a pouco tempo, que eu tô muito, muito, muito ansiosa pra ler. E todo o tempo que eu for ler eu vou mostrando pra vocês, eu vou colocar o cronômetro, o timer na verdade, aqui no meu celular, então eu vou mostrando pra vocês sempre conforme eu for lendo. e é isso, espero que vocês gostem. Lembrando que o link de todos esses livros estão aqui na descrição, e eu vou mostrando pra vocês tudo o que eu for achando dos livros e tudo mais, uma mini resenha aqui de tudo, um vlog mesmo. Esse vlog vai durar alguns dias, porque né, eu tô trabalhando, eu tenho outras coisas pra resolver, mas eu não queria que fosse tipo assim, uma semana, eu queria que fosse uns três dias. Então vamos ver, hoje é quinta-feira, dia 18 de abril, agora são quase meio-dia, tô aqui trabalhando, mas em breve vou começar um desses livrinhos, e eu acho que eu vou começar por esse aqui, então vamos ver. Música Li aqui pouco mais de 30 minutos, né, e cheguei já na página 62. Esse livro é muito rapidinho, muito gostosinho de ler, pela diagramação dele e tal, e pela história mesmo, sabe? E aí ele tem menos de 300 páginas, então acho que vai ser rapidinho. Bom, esse livro aqui, ele vai contar sobre uma garota, que ela tem um certo dom, assim, de olhar pras pessoas e identificar padrão de comportamento, então, imaginar o que ela vai pedir, o que ela vai querer, o que ela tá pensando, enfim. E aí, por conta disso, um cara do FBI encontra ela e convida ela pra participar de um grupo pequeno de adolescentes que vão tentar desvendar casos arquivados da polícia. Então, ela tem que se mudar e ir pra perto deles lá, morar, tipo, como se fosse uma república, assim, tipo, morar junto com a galera ali, pra poder, então, começar a investigação. Então, por enquanto, é isso que aconteceu, acabou, ela acabou de se mudar, tá conhecendo tudo por lá e tal. E eu tô achando bem legal, um livro bem gostosinho, bem divertido, assim, de ler. E o importante é saltar que a mãe dessa menina, ela morreu e tá meio arquivada o caso ainda também, então ela também tá curiosa pra descobrir mais sobre a mãe. Então, é isso, basicamente, a história. E eu tô gostando bastante, eu acho que vai ser, assim, bem rápido mesmo de ler, porque ele é... tem poucas páginas e a deagravação dele é muito boa, sério. A Alt arrasa muito nas deagravações. E esse livro, ele brilha no escuro, mas eu não vou conseguir mostrar agora, talvez à noite eu consiga. Consegui ler um pouquinho mais agora no começo da noite e li aqui uma hora no total, né? Ai, meu Deus, tô com medo de tirar esse timer sem querer, sem ter noção. E li até a página 100, exatamente. Então, se a cada uma hora eu leio 100 páginas desse livro, em média, né? Acho que mais uma hora e meia eu já termino ele. Então, talvez eu consiga terminar antes do que eu esperava. Vamos ver, né? Ok, esse livro é muito bom por vários motivos. Primeiro que todos eles são muito bons em... Cada um é bom em uma coisa, na verdade, mas definir o perfil de uma pessoa, observar as emoções belas, observar se elas estão mentindo ou não. Então, a relação ali entre eles que vivem juntos é muito legal, porque, tipo, é sempre a verdade entre eles, eles sempre sabem o que o outro tá sentindo. Então, é quase como uma comunicação secreta entre eles, sabe? É muito legal. E temos um romancinho. Temos um romancinho com o Triângulo Amoroso. Então, eu estou aqui muito bem servida. Temos um romancinho com o Triângulo Amoroso. 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 demorei duas horas e cinquenta no total aqui, né, pra ler esse livro, e cara, muito bom, tá, amanhã eu venho falar melhor sobre ele, no caso, tô aqui pra vocês daqui um segundo, né. Meu, simplesmente, esse livro me surpreendeu muito, tá, porque eu começo achei até que ele fosse ser meio, não bobinho, mas tipo, eu não achei que fosse me surpre... Que susto, menino, não achei que fosse me surpreender muito, sabe, por ser, tipo, mais adolescente e tal, mas cara, ele é tão gostoso de ler, tão viciante, e aí chega assim, tem um plot twist que eu não tava esperando, tipo, eu até imaginava algo, mas não, nada perto do que aconteceu aqui, sabe, e foi assim, não dava pra parar de ler, foi muito gostoso, então li ele nesse primeiro dia de maratona. Agora, eu vou ter uma... Ah, não foi a nota que eu dei, né, eu acho que eu dei quatro estrelas e meia. E aí, o que acontece? Agora, eu vou ter uma reunião, eu vou ter um tempinho livre, depois eu tenho que editar um vídeo, e também vou ter um tempinho livre. Então, vamos ver qual livro eu vou conseguir ler, eu acho que eu vou dar um romancinho agora, pra dar uma acalmada. E aí, o que acontece? Bom, gente, Gente, comecei então a ler esse livro aqui, Desejo a Você as Coisas Mais Belas, e ele acontece quando o personagem principal se assume pelos pais como não binário, e aí os pais expulsam ele de casa e ele passa a morar com a irmã, mas ele não fala com a irmã já tem dez anos, e ele tem que mudar de escola, e tudo na vida dele vira de ponta cabeça, sabe? Aparentemente vai ter um romance, eu acho essa capa muito linda, mas assim, eu não sei se eu tô muito na vibe, tipo de livro adolescente e tal, eu tô aqui na história quase na página 100, li um tempinho nos intervalos aí do dia, quando deu, antes de uma reunião, depois de alguma edição, enfim, fui lendo conforme foi dando tempo. Agora eu preciso sair de novo, mas é isso. Não sei, ele é um livro rápido de ler, então talvez eu tente encarar esse livro aí, mas não tô curtindo, não pela história em si, eu acho, mas é porque faz tempo já que eu não tô muito na minha vibe adolescente, né? É isso, e como eu não me identifico tanto, né, com a questão de aceitação e, enfim, nunca passei por nada parecido, não sinto tanta conexão com o livro como se eu já tivesse passado por algo assim, ou, enfim, acho que vocês entendem, né? Mas é isso, tô meio sem saber o que eu faço, assim, eu continuo sem abandono. Vamos ver, acho que eu vou tentar mais um pouco, se não for mesmo, paciência, mas eu vou tentar. Sábado à noite por aqui, eu comecei a ler esse livro quando tava em 21 horas e 10 minutos, então faz exatamente uma hora aqui no cronômetro, mas obviamente se passou o dia todo, né? Hoje foi bem corrida, não consegui ler muito, mas uma hora corrida desse livro deu 142 páginas. Eu tô muito chocada. Mas, enfim, vou ler mais um pouco aqui antes de dormir, agora a história tá ficando mais legal, mas amanhã eu vou estar num congresso, então eu vou estar o dia todo fora e provavelmente não vou ler nada, então assim que eu tiver alguma atualização de leitura eu venho falar pra vocês, mas acredito que só domingo. Vou ler mais um pouquinho aqui, mais uns 10 minutinhos e é isso. Hello! Hoje é domingo por aqui. Na sexta-feira eu li até a metade do livro. Como eu estava dizendo, na sexta-feira eu li até a metade e eu confesso que eu tô gostando mais, porque o romance é muito fofo, então eu gosto, né, da parte do romance. E aí, agora no domingo eu tô lendo, eu acho que hoje eu acabo, porque eu não sei se é a diagramação, se é a história, mas eu tô lendo rápido, curiosamente, por mais que não esteja, tipo, uau, amando o livro, mas eu li, acho que uns 27, quase 30 minutos e li 60 páginas, então dá em média 30 segundos por página e o meu normal de leitura é 1 minuto, então, tipo, tá bizarramente rápido e acredito que hoje eu termine. E é isso. Mas eu tô ansiosa, porque eu quero saber como vai acabar o fim, por mais que eu imagine que vai ser meio clichê, mas a parte do romance é a minha favorita. Tô amando isso. E quero que eles fiquem juntos logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Livrinho finalizado. E eu acho que eu vou dar duas estrelas e meia. Mas é um livro adolescente, clichêzinho, e eu não sei se eu tava tão na vibe assim, mas ele é muito rápido, muito gostoso de ler. Então, finalizado. E estamos... Eu finalizei ele. Aqui, ó, agora faltam 18 horas e 8 minutos. E eu comecei com 21 horas e 10 minutos. Então, foram aí cerca de 3 horas pra ler esse livro. E eu tô um pouco chocada, porque, tipo assim, ainda faltam 18 horas, ainda faltam muita coisa. E os livros estão sendo bem rápidos de ler, assim. Mas... Mais tarde eu vou começar o próximo e eu mostro pra vocês, que eu tô bem animada pra ler também. E eu tô gostando desse desafio, tô achando interessante, assim, porque... Pra ver o que tanto a gente pode fazer com as nossas horas, né? Essas são horas que, se eu não estivesse fazendo o desafio, talvez estaria, tipo, no TikTok, passando tempo. E eu penso, não, vou ler porque quero completar o desafio logo. E é muito doido, porque você pensa, cara, 3 horas não é muita coisa, assim, na semana, nos dias. E que dá pra ler um livro, sabe? É lógico que o ritmo de cada um muda, o tempo muda e tá tudo bem. Mas é pra gente parar pra pensar um pouco em como a gente tem passado as nossas horas, sabe? Isso é uma coisa que me fez pensar bastante. É... O quanto eu consigo ler em 24 horas e o como bizarro é isso. Lógico que não é, né? De um dia pro outro, esse vlog, vocês sabem disso. Mas é só pra tomar noção, assim, sabe? E eu gosto muito de fazer desafio, porque me anima muito a ler. E eu amo assistir vídeos sobre isso, porque também me anima a ler. Então, espero que vocês estejam gostando também. Porque o intuito desse vídeo é isso. Não é mostrar, nossa, olha o quanto tempo eu leio um livro, não sei o que... Não, sabe? Mas é pra realmente motivar e animar vocês a lerem. Porque, enfim, esse é o objetivo. Mas é isso. Foi bem fofinho. Mas eu... Sei lá, tipo, eles ficaram juntos muito no final. Foi muito slow burn isso daqui, sabe? Ah, e uma coisa que eu queria falar. Me lembrou muito a música Matilda do Harry. E eu acho que esse livro retrata muito o que fala na música, sabe? Então, tipo, você pode deixar isso pra lá. Você pode fazer uma festa com quem você quiser. Não convidar os seus pais, porque eles nunca te mostraram amor. E esse tipo de coisa. Então, eu acho que seria uma boa música pra esse livro aqui. E é isso. O próximo que eu vou ler vai ser esse aqui, Como Ser Lembrado. E é um livro que eu tô muito ansiosa pra ler. Porque falaram que é uma mistura de A Vida Invisível de Adela Rue com A Biblioteca da Meia-Noite. Que são, tipo assim, dois dos meus livros favoritos. Então, eu tô com altas expectativas. E ele tem aqui, ó. 318 páginas. Na verdade, aqui eu acho que é agradecimento, né? É, 315, basicamente. E... É isso. Aqui tá escrito. Como viver uma vida inesquecível se ninguém lembra quem você é. Então, eu acho uma vibe super legal. E olha esse marcador que lindo que eu comprei. Eu comprei lá na Shein. Fiz um vídeo no TikTok sobre isso. Ele é tipo um corinho, tá vendo? E aqui tem essa frase. Toda página conta. E eu achei muito lindo. Aqui dá pra colocar lápis, caneta, marcador, enfim. É, eu não tô marcando esses últimos livros, né? Eu não tô muito afim. Não tô na vibe de marcar. Eu sou assim mesmo. Às vezes eu tô afim, às vezes não. E é isso. Mas, é isso então. Quando eu ler, começar a ler, eu venho contar pra vocês. Apesar de que essa é uma boa diagramação, mas tipo... É um pouquinho apertada em comparação aos outros que eu tava lendo. Mas ele também não tem muitas páginas. Então, eu acho que vai ser bom. Hello, galera. Eu estou morrendo de dor de cabeça. Então, ignore minha cara. E minha simpatia que não existe hoje. Mas, vim atualizar vocês. Hoje é terça-feira, dia 23 de abril. Aqui no nosso cronômetro, estamos com 15... O cachorro começou a latir bem agora. É que eu tô super calma hoje. É, começamos não. Temos ainda 15 horas e 48 minutos. Eu comecei esse livro com 18 horas e 10 minutos. Então, eu não vou fazer conta porque, sinceramente, não vou nem tentar. Porque eu vou errar. Mas, li quase metade do livro. Eu parei aqui na página 145. Porque esse é um livro que prende muito. Aqui a gente vai ter a história do Tommy. Que ele é, simplesmente, um bebê que vai completar um ano. E é muito amado pelos pais. Os pais dele estão ali preparando a festinha de aniversário dele e tudo mais. Só que, quando dá meia-noite e ele completa, né, esse um ano. Simplesmente, os pais dele esquecem que ele existe. É, tipo assim, apaga da memória. E ele só fica com objetos que estão no corpo. Então, por exemplo, ele só tá, tipo, com a roupinha dele e o berço. Que é onde ele tá ali. O resto, tudo que ele tem, identidade, registro, tudo some. E ninguém mais lembra dele toda vez que ele faz aniversário. Então, como os pais dele não lembram dele, ele acaba indo pra um orfanato. E ele vive lá todos esses anos, né, até completar 18 anos. Mas, todo ano, ele tem que inventar uma história. Tipo, ah, me deixaram aqui e tal. Porque nem as pessoas do orfanato, ninguém no mundo lembra dele. E aí, basicamente, a premissa é essa. Bem parecida com a de La Rue, né. Mas, não... Só essa parte parecida, na verdade, né. Só a parte do esquecimento. E lembra um pouco a biblioteca da minha noite. Porque parece que ele fica, cada ano, tentando viver uma vida diferente. Porque, tipo, ah, vou esquecer de mim mesmo, né. Então, vou fazer o que eu quiser. E aí, ele tem essa adolescência aí mais conturbada. E agora, ele tá na fase, tipo, 18 anos e tal. Saiu do orfanato e tá tentando se virar aí na vida. Mas, é um livro que eu tô gostando. Eu tô ficando muito curiosa. Tanto que ontem eu li quase metade. Mas, é um livro que, tipo assim, eu não tô... É o estranho. Sabe, é estranho. O começo dele é muito estranho. E eu ainda tô tentando entender, sabe. Eu espero que o final seja muito bom. Que tenha uma explicação muito boa pra tudo isso. Porque eu fico meio confusa quando o livro tem algo que é meio sobrenatural. Algo meio místico, assim. Tipo, nossa. Todo mundo esqueceu de mim e tal. Mas não tem explicação. Eu gosto de uma explicação. Entendeu? Tem gente que fala, ah, não precisa. Mas, pra mim, precisa. Eu quero saber o porquê tá acontecendo isso com ele, sabe. Tipo, vai resolver. Então, eu tô muito curiosa pra terminar o livro. Pra descobrir isso. Se vai ter os motivos que isso aconteceu. Por que com ele. Como assim? Vai continuar pra sempre. Tem algum jeito de quebrar isso. Então, eu quero ler pra ver se o livro vai me proporcionar isso. Que eu espero muito que sim. Porque se sim, eu vou gostar muito do livro. Porque é uma vibe que eu gosto, assim. Então, é isso, tá. E, por enquanto, sobre o livro. Eu acho que era isso que eu tinha que comentar. Ó, os cachorros de novo. E aí, depois eu venho comentar com vocês se valeu a pena. Terminei o livro. Tô aqui em 13 horas e 36. Eu vou colocar aí na tela a conta. Porque, de cabeça, eu não sei. Mas, de quanto tempo demorou pra ler. Mas, terminei. Como ser lembrado. E foi um pouco decepcionante, tá. Ficaram várias pontas soltas do que aconteceu, assim, em alguns momentos. Não teve a explicação que eu queria. Continua tudo muito místico, assim. Meio que do universo e tal. Não curti muito isso. Queria uma explicação um pouco melhor, sabe. Não teve nenhuma, na verdade. Então, tipo, qualquer coisa que tivesse eu já ia ficar satisfeito. Mas não teve nada. E o final foi legal. Mas, meio surreal. E, ao mesmo tempo, meio óbvio. Então, fiquei um pouco chateada, assim. Tipo, foi um final legal. Foi um livro legal, de forma geral. Eu gostei dele. Mas, é que eu acho que eu esperava muito mais, sabe. As expectativas estavam bem altas em cima dele. Por, enfim, todos os motivos. Por ser um tipo de livro que eu gosto muito. O Ed LaRue, etc. e tal. Mas, ele não cumpriu muito, sabe. Achei que foi meio fraquinho, assim, em relação a isso. E, acho que eu vou dar umas três estrelas. E, aí, o próximo que eu vou ler vai ser Bunny. Que eu vou começar ainda hoje. Ô, gente. Vocês não estão achando essa maratona muito infinita? Não. Ainda faltam 13 horas, cara. Parece que eu já li tanto. Tudo bem que é porque, né. Eu não tô lendo tudo no mesmo dia. Eu achei que fosse demorar uns três dias. Mas, já foi mais. Porque eu tô encaixando, né. Leitura na rotina. Não tem como eu parar tudo pra ler. Infelizmente. Então, eu tô tentando encaixar na rotina. Mas, ainda falta muito, né. Misericórdia. Eu nem sei se eu tenho livro o suficiente pra isso aqui. Cheguei aqui na página 71, eu acho. Alguma coisa assim. É, 71. E, cara, esse livro é bizarro, tá. Eu nem sei se eu tô entendendo ele completamente. Mas, é bizarro. Só queria dizer isso. Aqui vai contar sobre a Samanta. Ela tá estudando artes, né. Numa universidade. E aí, o que acontece? Que tem um grupo de meninas super mimadas, populares e tal. Que se chamam umas as outras de Bunny. Né. Tipo, coelhinha. Já começa sendo bizarro por aí, né. E aí, que elas têm, tipo, uma reunião e tal. Que elas têm desafios, sabe. Ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E é meio secreto o negócio. E a Samanta é convidada. E por mais que ela despreze essas meninas, ela fica curiosa e acaba indo. E coisas estranhas acontecem lá. Então, eu não faço a mínima ideia, sinceramente, pra que lado vai essa história. Eu tô, inclusive, curiosa pra saber. Mas, por enquanto, tô achando tudo muito estranho. Tudo muito sinistro. E faço a mínima ideia. Bom dia, ontem eu fui aqui até a página 189, aqui no capítulo 20. Passei, comecei a parte 2 do livro. E, assim, gente. Eu não sei que bizarice é essa. Esse livro é cheio de louco. É tudo louco nesse livro. Eu tô, assim, perdida. Mas, sei lá, né. Vamos terminar de tempo pra ver o que acontece. Bom, depois de 4 horas e 48 minutos, eu terminei Bunny. Foram, aí, quase 5 horas de leitura desse livro. E eu, sinceramente, sei lá porque que eu terminei ele. Gente, que coisa bizarra. Eu anotei algumas coisas aqui pra falar pra vocês, pra eu não esquecer, né. Que eu fui pensando durante a história. E, enfim. Primeiro que o protagonista é uma tonta, né. É... A Samanta, ela faz tudo que todo mundo quer. Ela bebe o que dão pra ela beber. Ela toma remédio que dão pra ela tomar. Ela vai na onda de todo mundo. Eu não sei quem é mais louca. Se é ela, se é o grupo de amigas. Sei lá. Eu sei que é todo mundo doido nessa história. Eu não sei se eles são doidos, são perturbados. São meio esquizofrenicos. Não sei. Eu sei que é todo mundo maluco das ideias. Mas eu nunca li nada desse estilo. Nada, 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 nada. Acho que o que talvez mais se assemelhe, mas, tipo, assim, mesmo assim não tem nada a ver, é o livro do Rafael Montes. Porque é meio, tipo, não sei. Eu acho que nem é uma boa comparação, na verdade. Porque não é muito parecido. Mas é nesse sentido de, tipo, assim, ser uma história meio dark, assim, meio creepy. Ao mesmo tempo com personagens que são fofinhos, sabe? Tipo, uma vibe, assim. Mas, sei lá, não é o meu tipo de livro. E eu acho que só quem entendeu, de fato, esse livro, todas as entrelinhas dele, foi a autora, tá? Eu acho muito difícil compreender 100% esse livro. Eu acho que ele é, sei lá, ele é muito confuso. Tem várias coisas meio jogadas. Parece um grande delírio, assim, um grande surto coletivo nesse livro. Inclusive, eu li ele ainda, tipo, assim, entendi sobre o que é, mas não me trouxe nada. Só sobre amizade, talvez. Mas, tipo, assim, não foi um livro que... Não vai ser um livro que eu vou lembrar daqui a um mês, entende? Tipo, já vou ter esquecido porque pra mim foi só uma leitura mais vazia, assim. Não sei se fui eu que não peguei a essência da história, mas a única coisa que eu consegui pegar é que talvez essa essência seja realmente sobrescrita. Porque a autora cria uma protagonista que escreve, né? Ela tá ali no curso como se fosse uma escrita criativa. E, aparentemente, tudo isso que elas fazem é pra inspirar a escrever contos mais dark, assim, sabe? E tem uma parte até que eu marquei aqui pra mostrar pra vocês, que fica lá no capítulo 33. Que uma das bunnies fala pra outra a respeito do que a outra escreveu, sabe? Elas tão meio numa briga, assim. E ela, a Kira, né? No caso, o que fala? Sempre que eu leio uma das vinhetas da Vitória, eu fico me sentindo burra porque eu não entendo quase nada. E aí eu fico achando que a culpa é minha. Eu penso, Kira, isso deve ser inteligente demais pra você. Com certeza você deve ter deixado passar alguma coisa. Só que a verdade é que uma vozinha dentro de mim sempre dizia, Mas que é essa, hein? Não faz o menor sentido. É esquivo, escuro de propósito. Ninguém além de Vitória vai entender. Na verdade, eu teria que morar na cabecinha mimada, fragmentada e preguiçosa. E preguiçosa e pretenciosa de Vitória pra conseguir entender qualquer coisa. E quem além de nós, além de mim, vai estar disposto a fazer isso? Quem vai passar a noite, claro, usando o decodificador de Vitória? Quem estudaria o trabalho? E aí me dá vontade de gritar, fala logo, fala de uma vez o que aconteceu. E fala o que isso significa e o que foi que você fez com ele. E isso aqui resumiu todo o meu sentimento no livro. Então eu acho que a autora pode ter criado esse livro, esses personagens, dessa forma, justamente por isso, sabe? Justamente tentando trazer esse sentimento de tipo, Mano, o que tá acontecendo, véi? Só você tá entendendo isso, sabe? Tipo, ninguém é capaz de entender um negócio desse. Será que a gente é boa demais pra entender? Será que você escreve dessa maneira propositalmente pra ninguém entender de forma meio obscura e sem entender nada? Então, isso aqui do livro, pra mim, eu acho que resumiu tudo. Eu acho que ele é isso, sabe? Pra mim é isso, é um livro muito doido. Sei lá o que pensar sobre ele, mas lido. E é isso. Não sei nem quantas estrelas eu vou dar pra ele, nem sei se eu vou dar alguma avaliação, porque eu não sei com que nota avaliar ele, sabe? Eu pensei em, sei lá, duas estrelas. Não sei, talvez, porque, tipo, não curti o livro, sabe? Mas por algum motivo eu li até o fim, então. É isso. E agora, gente, eu ainda tenho... Essa maratona tá infinita, misericórdia. Nem eu tô aguentando mais ler tanto assim. Faltam oito horas... Ai, tá abaixo aqui, peraí. Faltam oito horas e quarenta e oito minutos ainda. Vocês estão noção do que é isso? Ainda é muito, cara. Então, eu vou pegar um livro que eu tô muito, muito, muito ansiada pra ler, que é Divinos Rivals. Sério, não vejo a hora de ler esse livro. E ele já tem mais páginas, né? Bunny tinha trezentos e trinta e três páginas. E Divinos Rivals tem quatrocentos e sessenta e duas. Então, tem quase quinhentas e eu não sei se a letra dele é rápida. Eu acredito que sim. Por conta da diagramação do livro, ele é aquele formato menor. Então, eu acredito que talvez ainda sobra umas horinhas aqui. Eu não sei o que fazer com elas, porque já tá acabando minhas opções aqui. Mas, vamos lá. Sim, cortei o cabelo. Não, não vamos falar sobre isso. Hoje é sábado, dia 27 de abril, nove e meia da manhã. Eu tenho cronometrado cada página que eu leio. Eu estou sempre aqui com o meu timer na minha tela. Agora, inclusive, faltam sete horas e trinta e seis. Eu sou muito metódica. Então, tipo, confia em mim quando eu digo que eu tô cronometrando cada página. Às vezes eu abro o livro, leio uma linha, mas tá ali contando o tempo, sabe? Ok, então comecei a ler Divinos Rivals, né? Eu coloquei esse bagulhete aqui pra pôr a caneta. Gente, eu não tive coragem de colocar flag nesse livro, tá? E estragar isso aqui com as minhas flags? Não. E aí eu tô só marcando com a caneta mesmo e Deus que me ajude pra encontrar o que eu marquei depois. Mas, a questão é que ontem eu li até a página 105. Na verdade, eu acho que eu comecei ele na quinta. E aí eu li, tipo, umas vinte e poucas páginas e capotei. Depois, ontem, eu cheguei na página 105. Então, basicamente é isso. Bom, e rapidamente aqui sobre o que é Divinos Rivals. Duas pessoas, Iris e Roman, eles trabalham no mesmo jornal. Eles trabalham como colunistas, estão competindo pela mesma vaga. Por isso eles são rivais, mas eles têm, em realidade, de vidas totalmente diferentes. A Iris, ela passa algumas dificuldades porque o irmão mais velho dela foi pra guerra, que tá tendo ali no universo. E aí ela passa a cuidar da mãe sozinha. A mãe dela tá com alguns problemas com o álcool. Então, ela passa ali algumas necessidades. E o Roman é muito rico. Eles vivem num tempo, tipo, um pouco antes, sabe? Quando o jornal tava muito em alta, uns anos antes do agora. E eles têm criados, casamento arranjado e toda essa coisa que não faz muito parte do nosso dia a dia hoje. Enfim. E aí que eles não se gostam por conta disso. Mas a Iris escreve cartas pro irmão, desabafando sobre a vida e tudo mais. E coloca no guarda-roupa. Só que ela não coloca, tipo, nome dela, remetente, nada. Ela só aguarda. Só que as cartas começam a sumir e elas aparecem lá pro Roman. E ela escreve essas cartas com a máquina de escrever da avó dela. E aí que a parte mais fantástica começa a acontecer. Porque ele começa a receber as cartas dela. Até que um dia ele responde. E aí eles começam a trocar cartas. Ele sabe que é ela por conta das coisas que ela fala nas cartas. Mas ela não sabe que é ele. E aí... Enfim, não vou falar muito mais além disso. Porque daí eu acho que vai ser spoiler. Mas até aí tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer. Tem alguns deuses que estão sendo apresentados aqui. Essa parte mais mitológica, assim. Então eu tô bem animada. E por enquanto eu tô gostando muito. Eu já marquei várias coisinhas. Tô postando algumas coisas lá no Instagram pra vocês. E tá sendo tudo, sério. E essa edição é a mais linda da vida. Acho que é uma das edições mais lindas que eu já... Que eu já tive em português. Olha isso. Ela é muito linda, sério. E muito gostosa de ler. Então, tô amando a história até agora. Pena que eu não tô tendo muito tempo pra ler. Mas, enfim. Hoje, inclusive, eu tenho um compromisso daqui a pouco. Depois eu vou trabalhar. Enfim. Mas o livro é realmente incrível. Maravilhoso. E eu tô, assim... Muito querendo ler mais dele logo, sabe? Eu simplesmente amo quando tem carta nos livros. E esse livro tem muitas. Eu tô amando essa parte. E ainda tô um pouco confusa com essa parte da guerra. E dos deuses e tudo mais. Que agora que tá explicando a história. Mas mesmo assim... Não entendi, assim... Exatamente a parte fantástica, sabe? Mas é muito gostosinho. Muito rápido de ler. Tô amando. Amando. E eu amo essa coisa muito bom, gente. Juro. E eles comunicando só por cartas. Sério. Que preciosidade. Muito, 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 muito bom. Tô viciada. Li 100 páginas. Tô aqui quase na metade agora. E eu tô indo trabalhar. Mas eu tô pensando no meu livro. Eu não queria. Eu só queria ficar em casa lendo. Mas enfim, né? É muito lindo ver como eles se apartam no primeiro. E eles tão se aproximando através de cartas. Tipo, bizarro. Lindo. Eu não posso falar muito pra não ser spoiler. Mas é muito lindo. E tem muitas frases aqui. Que tão me impactando muito, assim, sobre a vida, sabe? E que fazem muito sentido, assim, pra mim. Eu tô marcando tudo. Riscando o livro inteiro. Mas tá sendo maravilhoso. Uma experiência incrível. Domingo de manhã, li um pouquinho antes do meu primeiro compromisso aqui do dia. O da tarde foi cancelado. Mas eu tô aqui quase na parte 3. Faltou bem pouquinho. E eu tô amando ver a perspectiva do Roman nesse livro. Porque ele fala de uma forma tão única. E tão orgulhoso dela. E tão apaixonado. E não sei, gente. É indescritível. Sério. A forma como eles se comunicam. A forma como eles se declaram sem mesmo saber. A forma que eles se admiram, sabe? Então, isso é muito, 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 muito lindo. E eu tô marcando várias coisas desse livro. Porque ele é simplesmente maravilhoso. Tô aqui na metade. E, sério. Eu queria poder falar com spoilers. Porque é lindo. Lindo, 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 lindo. Sério. Eu tô apaixonada por esse livro. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Cheguei na parte 3 do livro. E, gente. Eu amo o quanto eles se provocam. O quanto eles são irônicos um com o outro. Me lembrou até um pouquinho o jogo do amor e ódio, sabe? Quando eles estão trabalhando juntos. Ficam se irritando. Mexendo uma nas coisas dos outros e tal. E eu não posso falar o que tá acontecendo agora no livro. Mas é um momento muito intenso. Essa parte 3. E, sei lá. Assim, a única coisa que tá me incomodando na história é a parte mais fantástica. Assim, que seria essa coisa dos deuses. Porque não é explicado direito, sabe? Tipo, ah, entendi. Tem dois lados. E aí, explica toda a mitologia. Mas, tipo, o que tem a ver, sabe? Eu não entendi a conexão ainda da história dos dois. Tipo, jornalistas e tal. E dos deuses. E com a guerra. Tipo, como tudo isso se conecta, sabe? Eu acredito que ainda vai ter essa explicação. Mas, por enquanto, isso tá me deixando um pouco longe da história, sabe? Não sei se eu tô conseguindo me conectar 100%, assim, com eles. Apesar de ser um livro que eu tô amando. E ele é muito bom de ler mesmo, assim. Mas, isso tá me incomodando um pouco. Porque eu fico meio confusa, sabe? Mas é isso. A parte do romance é tudo. E eu tô amando os dois. E acho que hoje eu termino, hein? Fé. Acabei de terminar esse livro. E, gente, sério. Esse final. Não acredito até agora. Eu tô, assim, em choque. Morrendo pelo segundo livro. E... Muito bom. Sério. Quatro estrelas e meia. É... Por tudo que eu já comentei com vocês. Enfim, não vale a pena ficar repetindo, né? Mas, muito bom. Muito bom mesmo. E eu li ele em cerca de cinco horas, basicamente. E ainda sobraram... As horas infinitas. Que eu vou ver um outro livro pra começar. E daí eu conto pra vocês. Mas precisa ser um livro rapidinho, né? Vamos ver. Tô ansiosa pro próximo livro, gente. Sério. Muito, muito, muito bom. Decidi pegar esse book aqui. Que é um romance, aparentemente, bem rapidinho, gostosinho, leve de se ler. Tem bailarinas, tem Paris. Então, já me ganhou. Espero que eu goste, né? E porque a gente tem menos de quatro horas aí. Então, preciso de uma leitura um pouco mais rápida pra poder cumprir, né? A maratona. Então, vamos ver o que vai ser. Bom, esse livro vai contar sobre uma menina que ela é bailarina a vida toda. Não é muito apoiada pela mãe, mas é muito apoiada pela avó. E ela vai pra Paris tentar um sonho dela. E chegando lá, ela encontra uma rival ali dos Estados Unidos. Conhece algumas outras meninas. Mas o mundo ali do balé é muito competitivo, né? E aí que... O que eu não curto muito em livros de balé é que parece que são todos iguais nesse sentido, sabe? É sempre o Lago do Cisne, é sempre Decas. São sempre os mesmos clichês, assim, com livros de bailarina, sabe? Mas, enfim, eu gosto de livros nessa temática. Eu só fico chateada porque parece que são todos iguais. Mas, aí tem um carinha, que é o filho do professor mais carrasco dela. Que começa a ir atrás de aventuras com ela por Paris, na motinho dele. E, basicamente, é isso. É um clichê bem fofinho, bem gostosinho de ler. Mas acho que vai ser bom pra encerrar a maratona. Bom, ontem eu li metade do livro. E, assim, extremamente clichê, como eu já disse. Ele é bem bobinho, ele é bem adolescente. Mas eu acho que era o que eu precisava, sabe? Pra ler num domingo, agora no começo da semana. Enquanto tem muita coisa pra fazer, pra dar uma distraída. E fazia muito tempo que eu tava querendo ler esse livro. Então, acho que foi um momento legal, assim. Apesar de seguir o script bem certinho de livros de balé, de romance e tudo mais. Mas, enfim. Aí, agora, hoje eu li mais um pouco. E, aqui no e-book, eu tô no capítulo 24 agora, tá falando que falta uma hora pra acabar o livro. E eu tenho uma hora e meia, praticamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar um time-lapse dessa última hora de leitura pra vocês acompanharem. Vai sobrar aí uns 30 minutos, mas fazer o que, né? Não tem como ler outro livro em 30 minutos. Então, é isso. Esse vai ser o último mesmo. Então, eu vou agora ler essa última horinha. Tô em 68% do livro. E bora acompanhar comigo, então. Depois eu volto com o saldo final de tudo. Acabei de finalizar o livro. Ainda sobrou ali 12 minutos. Ó, tô aqui na hora dos testimentos. E aqui sobraram 43 minutos. Gente, eu até poderia ler um conto e tal, mas eu simplesmente não quero. E é isso. Então, livro finalizado. E, cara, eu gostei muito que o protagonista chama Louie. Isso aí ganhou pontos comigo. Gostei muito da história. Foi muito fofa. Muito... O final até me surpreendeu um pouquinho. Achei que ia ser ainda mais clichê, mas... Teve um ponto ali que me surpreendeu um pouco. Eu gostei bastante. Gostei muito da história de forma geral. Acho que era o que eu tava precisando, assim, no momento. Enfim, me fez me conectar de novo com o balé. Com todo esse universo. Foi um livro bem rapidinho. Bem gostosinho de ler, assim. Pra extrair a mente e tal. Eu acho que eu vou dar umas duas estrelas e meia. E... Acho que é isso. Aí, de forma geral, foram... Eu vou colocar os dias aí na tela, porque eu não me lembro exatamente quantos dias. Mas, enfim, foram tantos dias. Tipo, alguns, sei lá, uns 10, talvez. É... Foram seis livros no total. Em praticamente 24 horas. Na verdade, foram... 23 horas e 27 minutos, eu acho. Mas... Vocês entenderam, né? E ao todo, eu somei aqui. Foram mais ou menos 2.100 páginas. Então... Um ótimo saldo da maratona. Esses 43 minutos vão ficar, tá? Então, é isso. Vamos lidar com isso. Vamos aceitar isso. Mas, é isso, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei fazer esse desafio. Eu deixei esse saldo final aqui só por curiosidade mesmo. Pra ter registrado pra mim mesma também. É... Mas eu amei fazer esse desafio. Eu li vários livros que eu queria muito ler. E compartilhei tudo com vocês. Foi ainda mais especial. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Em breve, temos mais desafios literários por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.